Galera, gravando mais um vídeo de Free Fire Já se inscreve no canal, deixa seu like E aqui é o João Pedro que está falando Então bora lá galera Eu sou o Guto A gente vai jogar uma ranqueada pra ver se estão nossos pontos A gente vai jogar um vídeo 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 O que é isso? 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 O que é isso?